Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho fazer um vídeo que eu sou... que assim, todo mundo me pede esse vídeo Então eu espero que vocês gostem porque é um vídeo muito, muito pedido aqui no canal Que é como montar um kit de maquiagem gastando pouco Mas quando eu digo gastando pouco, é pouco mesmo, tá? Porque eu já vi várias blogueiras fazendo e algumas é assim, gastando pouco, mas dá pra melhorar Então eu tenho vários produtos baratinhos que eu quero mostrar pra vocês, espero que vocês gostem Bem, eu coloquei aqui nessa caixa aqui, tentar fazer uma coisa organizada Ó, eu vou começar pelos produtos de pele, tá? Eu não vou colocar produtos de cuidado com a pele, porque eu acho que isso todo mundo tem que ter Independente se usa maquiagem ou não, tá? Então não tem demaquilante, esses negócios, tá? Sem só maquiagem, ok? Então vamos lá, ó Corretivo Este é um corretivo do Damolinos Ele é um corretivo, ele é assim, ó Vendo essa embalagem Ele é muito baratinho Não é pra... não tem uma cobertura assim igual Mas eu vou deixar outra opção Esse aqui vai ser pra quem tem olheiras mais ou menos assim Ele cobre, cobre muito, mas eu tenho outro aqui que é mais baratinho que esse que cobre mais, tá? Ele é do Damolinos Essa marca é muito, muito boa Eu gosto muito dos produtos do Damolinos Então assim, a linha inteira do Damolinos já é bem baratinho, tá gente? Então primeiro esse corretivo aqui Aí tem outra opção de corretivo Que é esse aqui que eu já falei mil vezes É da Natural Line Ele é um corretivo líquido Eu tô fazendo estoque desse corretivo Eu já tenho três desse aqui Fechado Porque ele é muito barato Ele aqui na minha cidade custa em torno de sete reais Sete, oito reais E ele é um corretivo líquido Ele tem um aplicador assim de gloss Você aplica assim, ó Ele espalha muito bem E cobre super as olheiras Que eu tenho olheiras meio chatinhas Então eu uso sempre ele Como eu já tinha falado até em outro vídeo Eu uso até como base no rosto Eu pego o pincel Kabuki Aí eu abro ele Faço assim no pincel Sujo o pincel com ele e passo no rosto Então ele serve como uma base também Se a pessoa não quiser comprar base Pode comprar só esse corretivo Ele tem uma cobertura muito boa A durabilidade é ok Pro preço tá ótimo A durabilidade dele E eu super indico A minha cor é o médio Aí agora Base Também deixei duas opções Essa base aqui Ela é da Intense Do Boticário Ela é muito boa Ela tem FPS 12 Ela tem uma cobertura ok Não cobre Assim espinhas e manchas muito fortes Ela não vai cobrir Ela vai só dar uma disfarçada Ela é bem hidratante E tem FPS 12 Então pra você usar durante o dia a dia Pra trabalhar é ótimo Então eu recomendo A minha cor é a cor 3 Ela é muito barata Eu paguei 12 reais Eu paguei promoção Mas vocês vão encontrar Mais ou menos por esse preço Então indico Aí outra base Também é a segunda opção Essa tem uma cobertura Maior Que é do Domolinos também É uma base líquida Ela vem bastante Vem 45ml A minha cor é a beige 2 Ela cobre Mais do que a da Intense Ela é um pouquinho mais cara Tá Mas ela não chega a ser Um valor exorbitante Eu gosto muito dela Mas eu gosto de aplicar Com o pincel kabuki Aquele pincel gordinho Eu não gosto de aplicar Com aquele pincel Língua de gato Assim que eu sinto Que ele deixa umas linhas Então eu gosto de aplicar Com o pincel kabuki A minha eu tenho bastante tempo Até acabando Coitada Então é outra opção Pra quem tá começando Quiser montar Eu gosto muito dessa É uma opção Uma opção pro dia a dia E outra com a cobertura Mais pesada Tá Aí depois Continuando em pele Pó compacto Esse pó também Vocês já estão cansados De ver eu falando desse pó É um pó da Vult Ele é bem Bem barato Ó a abalagem dele É assim Aqui ó Abra aqui Aqui tem um espelho E aqui tem a esponjinha Tá Ele tem uma durabilidade boa também Ele é bem aveludado A blogueira que usa muito Essa aqui é a Jana Sabrina Não sei se vocês conhecem Mas ela gosta Diz que ela gosta muito E ele tem uma cobertura muito boa Né A durabilidade Também é ok É legal Pelo preço tá ótimo Então eu uso isso aqui Todo dia praticamente Então se você quer montar um kit De maquiagem baratinho Compre esse pó Porque ele é demais Aí agora Continuando em pele Blush Eu escolhi um blush Bem baratinho Que eu tinha aqui Que é da Ruby Rose Desses aqui Que vem em duas cores É que assim Blush Eu não costumo usar tanto Assim Eu uso aquela paleta De 28 cores de blush Só que pra quem tá Começando Né Melhor comprar uma separada Assim Que é bem baratinho E dura também Bem legal Aí Bronzer Separei esse aqui Que é o Soleil Da Vult Ele tem dois lados O mais escurinho O mais claro Dizem que esse aqui É iluminador Eu realmente não uso Só uso esse E é muito legal Dá aquele ar de bronze Assim Muito bom Então Bronzer Eu indico esse E agora Delineador Nossa Eu tô falando da Vult Né Meu Deus Eles não tão pagando Nada pra isso Tá gente É porque eu gosto mesmo Delineador Eu uso esse da Vult Que ele é líquido Ele é muito bom Deixa um traço Bem forte Bem marcado Bem pretinho É um delineador Que eu uso muito E recomendo Sempre quando alguém Me pergunta qual delineador Que eu tô usando Eu recomendo esse Esse que eu tô usando Hoje não é Esse É aquele da Love Alpha Que é delineador em gel Mas líquido Eu encomendo Esse aqui Lápis Não tenho Não vou indicar lápis Vou indicar esse aqui Que é um Lápis retrátil Que ele é super Super barato Ele é da Pierre Pardom Ele é assim Ele sai a pontinha Tá vendo Aqui o meu Racinha tampinha Mas pra quem Não quer gastar muito Esse aqui é muito legal Com o pincel Você esfuma no olho Ele dá um efeito Muito bonito Então Super recomendo Aí Olhos também Eu vou indicar Essa máscara Que ela é da Dylos Ela é uma máscara Muito boa Tem óleo de argã Na composição É toda Chique O aplicador dela É assim Gordinho Essa daqui É Volume e definição Tem outros Que é pra alongar Não sei o que Essa aqui É o que eu mais gosto Mas eu acho Que também Dependendo do lugar Que você for comprar É mais fácil Você comprar Essa daqui Da Colossal Da Maybelline Tem uns lugares Que tá 18 20 reais E esse aqui Vai estar o mesmo preço E eu acho Esse aqui melhor Então Você que sabe Se você achar Essa aqui Compre esse aqui Que esse é o rímel O melhor que eu já usei Toda a minha vidinha Aí agora também Olhos Acho que uma sombra marrom É o que Todo mundo deveria ter Assim Eu vejo Algumas blogueiras Indicando Ah, compra Paleta de 120 cores Não sei o que Não sei o que Ok, é legal Porque se você Comprar uma paleta De 120 cores Cada sombrinha Que vai vir nela Vai ser Vai ser O que? Um real Que você vai pagar Porque É o que? Uns 70 reais 80 reais Uma paleta de 120 cores Então é muito bom Se você tiver A oportunidade de comprar Compre sim Mas se você não tiver Essas sombrinhas unitárias Elas são muito boas A bateria da câmera Acabou-se Eu carreguei de novo Só que eu perdi A sombrinha Que tava na mão Êêêêê Mas então Essas sombrinhas Elas são muito boas Inclusive essa marrom Que eu tava mostrando Pra vocês Que acabou de sumir Ela serve até Pra cor de sobrancelha Dependendo da cor Do tom da sua pele Ela serve Pra isso Então tem duas utilidades Se você tem a pele Mais morena Você pode optar Pra uma mais escura Mas acho que Sombra marrom É essencial Aí tem esses Duozinhos de sombra Igual esse daqui Da Vult Ó Que ele tem Um marronzinho E um tom de chumbo Então assim Se você não quer comprar Direto uma paleta De 180 cores 120 cores Compre um duozinho De sombra desse Que você vai se dar Muito bem também Tá? Então acho muito válido Esses tons mais escurinhos Esses tons mais escurinhos Esses tons mais marronzinhos Mais neutros É mais difícil de você errar Tá? Aí tem outro Outro kitzinho de sombra Que é esse quarteto Quarteto? Quinteto Da Vult Ele é a cor 2 Classic Então ele tem 5 tons Tem um tom mais claro Que é um rosinha claro Bebê Muito lindo Tem um rosa Todas elas são cintilantes Tá gente? Tem esse marrom Tem esse aqui Que é um marrom Meio perolado Muito lindo E tem esse que é um marrom Escuro Tá? Então assim Você consegue Iluminar E fazer um esfumado Bem legal Ela cabe na bolsa E é muito baratinho também Então Então É uma opção Muito legal Tá? Aí também tem Esses duozinhos Assim ó Igual esse aqui Da Dylos Tem umas sombrinhas Bem clarinhas E é muito legal Pra quem não quer Investir muito Em Sombras Direto Porque as vezes Você usa A gente usa maquiagem Mas a gente quase Não usa sombra Dependendo Usa mais rímel E tal Principalmente no dia a dia Então Essas opções São bem legais Agora eu vou mostrar De lábios Lábios Primeiro um lip balm Que é um hidratante Labial Esse aqui É da Carmex Ele é muito bom É o meu hidratante Labial Preferido Mas se você não Encontra ele Você pode Comprar Esses hidratantes Normalzinho Sei lá Avon Whatever Mas esse aqui É o que eu uso Que eu mais gosto Porque não adianta Você tá com um batom lindo Se a boca tá toda Né Esse cara Todo horroroso Aí uma opção De batom Que eu acho Super válida Esses aqui Da Dylos Eles são Mate Esses aqui Eles são Bem cremosos São muito lindos Esse aqui É um rosinha Peguei só Pra mostrar Pra vocês Mas batom Realmente É bem difícil As pessoas Terem dúvidas Porque batom É bem fácil Então tem marcas Muito legais E super acessíveis Pra batom Quem quiser Saber o que eu tô usando Eu estava usando Red Velvet Que é o que eu fiz Resenha Que eu vou postar Não sei se eu já postei Porque eu não sei se eu vou colocar Esse vídeo antes Mas eu gravei hoje Por isso que eu tô com a mesma roupa É do mesmo dia Tá gente Então eu tava com ele por baixo Aí eu comi e saiu Bem no meio Assim Aí eu peguei só um lápis Do Domolinos E passei por cima Esse é o Ruby Do Domolinos É só um lápis Então por isso ficou Bem secão Tá Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Dessa minha dica É Produtinhos bem 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 baratinhos Que vocês podem encontrar Nas perfumarias Essas lojas de cosméticos Então Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De clicar em gostei Pra mim Aqui no vídeo Se inscreve no canal Grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau